Fala, galerinha! Para quem já me conhece, para quem já me acompanha, para quem é meu fã, e para os haters também, eu lembrei a senha do canal, tá certo? E tô aqui gravando esse vídeo, estou aqui mais uma vez. E vim aqui fazer uma coisa prática, porque depois de tanto tempo, depois de tantos meses sem postar, a gente perde mais ou menos o costume. Então eu vim trazer a minha tibiar de maratona literária, que é uma coisa, né, uma delícia que todo mundo ama. A primeira das maratonas que eu vou falar é a maratona Fantasice, que começou dia 11, e depois eu vou falar sobre a minha tibiar da maratona literária de inverno, a MLI desse ano, que tem um tema que é dos reinos perdidos, eu acho que é isso. Eu tava tão na pressa pra fazer essa tibiar, pra gravar esse vídeo, pra montar as coisas e organizar tudo, que acabei nem prestando atenção nos detalhes, só fui lá focado nos desafios, e botei alguns livros pra compor essas metas aí pra gente ler, né, nas próximas semanas. A primeira maratona Fantasice é organizada por Milena Enevoada, pelo perfil Viagens Literárias também. Tem alguns desafios que são com nomes de personagens, dos livros de fantasia, e cada personagem tá relacionado a um livro, que eu vou falar pra vocês quais são os meus aqui. Só lembrando, essa maratona Fantasice vai até o dia 27 de agosto, se eu não me engano, e dentro dela tem uma leitura coletiva, que eu já vou adiantar, que é do livro Os Seis Grus, de Elizabeth Lynn, que é esse aqui que eu ganhei essa lição no meu aniversário em fevereiro, ainda não li, e vou colocar aqui pra ler, inclusive no desafio, que é o nome, Karina, Fantasia com Personagens Não Brancos. Daí, voltando na ordem dos desafios, o primeiro desafio é Cassidy, Fantasia Infanto Juvenil. E pra esse desafio, eu escolhi o livro Jake Livingstone Vê Gente Morta, que eu já comecei a ler, tô no comecinho, ainda mais ou menos na página 50, mais ou menos uns 20% dele. Já vi algumas pessoas falando não tão bem assim, que não era tudo isso que esperavam, mas tá aqui porque eu preciso ler, porque tá na minha estante, e eu espero que seja uma leitura pelo menos tranquila de se fazer. Próximo desafio era o Karina, né, que eu botei Os Seis Grus, aí tem Selwyn, Fantasia com Personagens LGBTQIA+. E pra esse, eu escolhi uma fantasia nacional, que é Luzes do Norte, lançamento recente, de Juliana Domingues. E eu tô muito empolgado pra ler esse livro, desde que eu recebi aqui em casa, pela galera. Eles mandaram, inclusive eu tenho duas edições dela, uma que veio no Vib, que é a edição não finalizada, e essa aqui, essa capa é linda, eu acho, e assim, eu fiquei muito empolgado desde que eu li a sinopse aqui na orelha, e espero que essa história me entregue tudo, porque inclusive já foi divulgada a continuação, a capa da continuação, e eu também já tô doido pra ler, mesmo sem nem saber do que fala o primeiro. Sem saber do que fala não, né, eu sei do que fala, mas sem saber, enfim, sem saber a história, eu não li ainda, né. Próximo desafio é o desafio Adelina, que já é o último desafio, olha aí, que coisa tranquila e rápida. Foram quantos livros? Um, dois, três, um, dois, um, dois, três, ah não, desafio Gustavo, fantasia nacional, aí é o mesmo livro, né, coloquei também Luzes do Norte, porque enfim, não sou nem besta nem nada, vou aproveitar os desafios, porque eu passei muito tempo sem ser leitor. Esses últimos meses eu tenho lido muito pouco, tipo assim, um mês eu li um conto, outro mês eu li um livro, que foi Ed LaRouca, inclusive, depois a gente fala sobre isso. Mas aí, pronto, né, voltamos agora pra essa maratona, porque depois da Bienal, eu estava lá na Bienal, pra quem não tava acompanhando o meu perfil no Instagram, inclusive acompanhei por lá, que eu tenho postado várias coisas recentemente, estava na Bienal e me instigou, assim, me deu aquela vontade de ser leitor novamente, é sempre bom aquele clima, né, apesar de ser ruim, porque é muito lotado, todo mundo se empurrando, não sei o que, é maior bagunça, esculhambação, mas é muito bom reencontrar as pessoas e se tem aquele clima de leitura, né, que a gente gosta, aqueles. Vamos lá, desafio Adelina, fantasia com personagem anti-herói. Eu tive muita dúvida, não sabia qual livro escolher, aí eu fui lá no Twitter e fiz, gente, pelo amor de Deus, um livro com personagem anti-herói pra eu ler no desafio da Maratona Fantasice. Aí o pessoal, Jovens de Elite, né, foi o livro que fui recomendado a ler, e aqui está, comprei, vou ler, espero que eu goste bastante, e eu acho que vem aí, me parece uma história bem legal, bem instigante e empolgante também. Daí esses são os meus livros dessa maratona, são quatro livros pra encaixar nos cinco desafios, e tô confiante, tô confiante que vai dar certo. Até porque eu, inclusive, acabei de ler um livro que já estava na TBA da MLI, da Maratona Literária de Inverno, só que eu já terminei de ler, eu comecei, na verdade, a ler antes de montar a TBA. Aí quando eu tava terminando, eu fui montar a TBA, aí eu fiz, ah, eu já tô acabando esse livro mesmo, vou fazer de conta que ele faz parte dos desafios. Coloquei nos desafios. Só que eu já terminei, terminei ontem, a Maratona começa hoje, dia 15, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas aí é sobre isso também, né, a gente segue a vida como se tivesse tudo na paz. Tava tudo na paz, né, como se tivesse tudo nos conformes. Eu vou abrir aqui os parâmetros, né, pra explicar bem direitinho, pra falar por cima bem rapidinho, bem certinhas informações de como é que tá funcionando a Maratona desse ano. É o seguinte. Atravesse os portais para os reinos perdidos, repletos de magia, intrigas e histórias. Apenas os mais corajosos conseguirão realizar a travessia. Ah, então é isso. A gente tem que realizar a travessia através desses portais mágicos pra conhecer os reinos perdidos. Daí tem quatro reinos perdidos que a gente tem que ler. E a gente pode atravessar esses portais pra escolher o reino como visitante, cumprindo dois dos desafios, morador, cumprindo quatro dos desafios, ou soberano, cumprindo seis dos desafios. Eu vou tentar atravessar aqueles. Como soberano, cumprindo seis dos desafios. E o reino que eu escolhi, eu vou dizer qual foi aqui. Foi o reino... Meu Deus, qual o nome? Templos Flutuantes. Por quê? Porque eu achei bonita a arte. Né? Porque eu gostei que tinha esse passarinho aqui, me lembrou um estranho sonhador. E é um estranho sonhador, né? Que tem uns pássaros. É. E pronto. Achei legal. Aí escolhi. Não sabia nem o que era. Inclusive descobri recentemente, né? Que foram divulgados os booktubers que vão estar comandando cada time. E quem tá comandando esse time dos flutuantes é Tereza, do canal Tereza Reads. E eu assim fiquei muito feliz. E empolgado também. Inclusive vão lá no Instagram de GF, do Clube do GF. E pra ver todas as artes, tudo bem explicadinho, né? As coisas da maratona. E vai ter inclusive também uma leitura conjunta que é de Umar Sem Estrelas que a gente também não comenta aqui nesse canal, né? Vamos pra frente. Itens de travessia. Tem uns itens aqui de travessia que são os desafios que eu vou dizer pra vocês e já vou dizer os livros também. Que eu já devia ter pego os livros, mas já peguei. Mas aí a gente faz de conta. Como eu tô voltando aos hábitos, vou colocar as capinhas aqui na tela pra vocês verem quais são os livros, né? Um deles eu já tenho aqui, na verdade. Desafio dos Flutuantes, né? Os seis desafios. Primeiro, um livro comprado na Hype, mas esquecido na Estante. O livro que tá esquecido, na verdade, no meu Kindle, é o livro Conectadas, de Clara Alves. Um livro jovem adulto nacional que bombou muito recentemente e ainda bomba, né? Até hoje. Clara Alves faz super sucesso entre a galera leitora. E eu tô empolgado pra fazer essa leitura porque já me disseram também que é super legal, super tranquila de ler. Um livro que envolve um livro gostosinho, um livro que deixa você feliz e tudo mais. Então, Conectadas é o primeiro livro que eu escolhi pra essa maratona. Inclusive, porque a M.L.I. termina no dia 31 de julho. Ou eu tô falando mentira? Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, mas eu acho que são 15 dias. Não, dia 30. Pior. Aqueles, começa amanhã, dia 16, e termina dia 30 de julho. Então, procurei escolher alguns livros mais rapidinhos, assim, pra ler. Às vezes nem são, mas vamos ver. Outro desafio. Um livro de autoria latina. Esse aqui foi o livro que eu já terminei de ler e a maratona nem começou. Provavelmente eu coloquei outro no lugar. Era o livro A Herança de Orquídea Divina que eu terminei e foi, assim, fantástica essa leitura. É um livro de realismo mágico que até os 40% eu tava, ah, eu tava me conectando com a história, queria deixar de lado pra pegar em outro momento quando eu tivesse mais afim. mas aí resolvi insistir e foi um livro que eu gostei muito. Me lembrou, tipo, Sem Anos de Solidão, me lembrou Pipa Voada sobre Brancas Dunas, Pedro Páramo, esses livros de realismo mágico que são muito bons de lei que envolvem você mesmo naquele universo, naquele mundo mágico. Que na verdade é o nosso mundo, mas que tem magia. Um livro publicado nesse ano e o livro que eu escolhi pra esse aqui é o Seis Gros, Aproveitando as Duas Maratonas, já que eu vou ler esse livro em uma, porque não vou ler na outra também, né? Podia escolher outro? Podia, mas eu também não tô doido. Não perdi totalmente o meu juízo. Né? Vamos fazer de conta que esse aqui também vai ser lido. Assim, eu espero ler todos. Eu espero ler todos. Não sei se é até dia 30. Eu vou fazer de conta que as Duas Maratonas vão até dia 27 e vou lendo. E vamos ver no que é que vai dar. Ou pega esses aqui primeiro pra ler. Enfim. Um livro já traduzido para mais de 5 idiomas. Pra esse aqui, tá por aqui o livro. Aqui, ó. Ele tá, inclusive, no livro, na lista de 12 livros que eu escolhi pra ler durante esse ano de 2022, que é Flores pra Algernon. Um livro que muitas pessoas amam também, muitas pessoas falam bem, muitas pessoas adoram. É um livro que eu também tenho muita vontade de ler e ele tá parado aqui, né? Então, já tem alguns meses aí, alguns bons meses que eu também tô com vontade de ler. E eu acho que ele foi publicado em mais de 5 idiomas. Assim, eu fiz esse chute porque é um livro super famoso e eu espero que tenha sido. Também, se não foi publicado em vários idiomas, a gente faz de conta que foi. Em vários não, mais de 5, né? A gente faz de conta. Vamos pra frente. Um livro que você não faça ideia do que se trata. É um livro que eu acabei de receber, não tá aqui, inclusive, onde é que eu botei isso? Eu escondi em algum lugar, acho que tá dentro do guarda-roupa. É o livro Toda a Minha Ira, de Sabata Rir, que é a autora de Uma Chama Entre as Cinzas dessa série, né? Uma Chama Entre as Cinzas. Eu não sei sobre o que fala esse livro, eu sei que a capa é muito bonita, eu vou deixar aqui na tela também pra vocês verem. E pronto. Eu tenho curiosidade de ler a autora por causa da série de Uma Chama Entre as Cinzas, mas esse livro não faço ideia do que se trata. Recebi pela Record, eles me mandaram na caixinha do Vib, do Very Important Book, e eu tô muito empolgado pra ler. Então, gente, simplesmente que eu ignorei que tinha mais um desafio, são seis desafios na Maratona Literária de Inverno. Daí o sexto desafio é pra ler um livro que tem criaturas, seres fantásticos. E pra esse desafio eu escolhi esse livro aqui, Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas, que eu tinha aqui neste instante já tem um tempo e ainda não tinha pegado pra ler. É isso. Só pra completar, né? Pra não ficar faltando pra não dizer que eu vou atravessar com o Senhor das Terras aqui na Maratona e depois dizer que eu botei pouco desafio. Aqui está o sexto livro. Daí pronto. Essas são as minhas Tibiars pras duas maratonas e espero que dê tudo certo com essas leituras porque eu tô empolgado. Eu reativei minha personalidade do leitor pra segundo semestre de 2022, tanto que estou aqui inclusive gravando vídeo, coisa que eu não fazia há bastante tempo. E é isso. Se vocês vão participar dessas maratonas, deixa aqui nos comentários também. Espero que todo mundo participe. Quero ver todos vocês participando, inclusive hoje à noite. Esse vídeo não vai ser hoje à noite, mas hoje à noite vai ter a live de abertura da MLI, da Maratona Literária de Inverno e eu vou lá assistir porque vai ser super divertido. Sempre é divertido a live de abertura de maratona. É a maior cachorrada, um bocado de gente falando ao mesmo tempo, ninguém entende nada e é ótimo. Por enquanto é isso. Manda esse vídeo pros seus amigos, manda esse vídeo pra todo mundo pra dizer que eu estou aqui gravando vídeo de novo até quando não saberemos. Mas, por enquanto, é isso. Não esquece de seguir o Elefante Literário nas redes sociais e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui, tá certo? A gente se vê, vou gravar mais vídeos além desse e... tchau. Valeu.